No primeiro vídeo, nós falamos de alguns equipamentos, como termômetro, oxímetro e aparelhos de pressão. Neste vídeo, nós vamos falar de equipamentos de transporte, como cadeira de roda, cadeira de banho, cadeira de transporte. Alguma coisa que lhe ajuda no seu dia a dia, que proporciona o maior conforto para o paciente com doença de Alzheimer e facilita a vida do cuidador. Vamos lá! Neste quadro, nós vamos apresentar alguns equipamentos quanto à locomoção. Em primeiro lugar, apresentamos para vocês uma cadeira de roda bastante simples. Essa cadeira de roda, ela quase não tem recurso nenhum. É uma cadeira desconfortável. Ela é interessante para transporte, porque ela é uma cadeira leve, muitas vezes dobrável, cabe no porta-malas do carro, de fácil você manuseá-la. Ela é extremamente importante para transporte, não para o paciente ficar muito tempo sentado, acomodado nela, porque ela é desconfortável. Em segundo lugar, apresentamos aqui uma cadeira de roda bem mais sofisticada. Ela tem vários níveis de inclinação, de encosto. O paciente pode assumir várias posições. Também o encosto de perna dela é mais confortável e adaptável. É uma cadeira ideal para o paciente passar o dia, passar várias horas do dia, porque ela é confortável. Mas, ela tem um preço, é uma cadeira cara. Aliás, tudo que é mais confortável e sofisticado, o preço é mais elevado. Isso é comum, é natural. Em terceiro lugar, apresentamos aqui para vocês uma cadeira de banho bastante simples. É aquela cadeira que tem um fundo no formato, é de um assento de vaso sanitário. Isso facilita bastante o paciente a você ministrar o banho do seu ex-terrido, também levá-lo ao banheiro para ele ou ela fazer as necessidades. Ela tem essa configuração, ela é aberta atrás, isso facilita bastante você entrar com ela debaixo do chuveiro e também entrar com ela no vaso sanitário. Eu coloquei aqui uma cadeira de cordinha, uma cadeira que é muito comum nos alpendres de fazenda. É uma cadeira que tem uma armação de ferro e cordinha de nylon. É uma cadeira barata. Essa cadeira, se vocês adaptarem essa rodinha, uma rodinha de rolimã que gira em todo sentido, em cada pé da cadeira, ela se torna uma cadeira confortável para o paciente ficar, porque ela é ventilada. Ela é uma cadeira que oferece algum conforto ao paciente, ela é mais anatômica, ela é leve. Ela pode servir tanto de cadeira de conforto para o paciente ficar sentado, mas também para pequenas locomoções dentro de casa, desde que o assoalho, o piso da casa não tenha desnível. E ela facilita, inclusive o banho, você pode dar o banho no paciente confortavelmente nessa cadeira, porque ela é só uma armação de ferro e cordas de nylon. E quando está frio também, você pode forrá-la com edredom, com cobertor, colocar travesseiro, porque dá para se adaptar. E finalmente, nós apresentamos para vocês um guincho elevador. Esse é um instrumento hidráulico que facilita o cuidador retirar o paciente do leito, principalmente quando o paciente tem bastante peso, que ele é obeso. Facilita bastante. Esse guincho, ele serve para tirar o paciente do leito, colocá-lo na cadeira e dar cadeira para o leito de volta. Também, como todo objeto sofisticado tem um peso, tem um preço, o preço nem sempre é acessível, mas é um instrumento que pode ser útil e que pode ajudar muita gente. Obrigado. 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 Obrigado.